Tá rica já? Tô mais rica do que eu tava Tá, a resposta tá boa Pra falar a verdade nós já somos bem milionárias Eu odeio gente humilde, tem que humildar mesmo Nós já somos bem milionárias Tipo duas pernas, dois braços, um coração, sentimentos, olhos, boca, cabelo Coração de ouro, né mona? Coração de ouro, positivo e negativo Aguenta E trabalhando pencas, né? Trabalhando, graças a Deus Graças a Deus é a nós, a você Beijo, Bi Até, bom trabalho